Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a apresentação do sétimo balanço da segunda fase do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Acompanhe. A integração nacional Fernando Bezerra, do desenvolvimento agrário Pepe Vargas, dos ministros interinos da saúde Márcia Amaral, da educação Henrique Paim e da cultura Jeanine Pires. São convidados ainda o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, Francisco Gaitani. O secretário-executivo da Secretaria de Portos da Presidência da República, Mário Lima. Senhoras e senhores, este evento tem como objetivo apresentar os últimos resultados do programa de aceleração do crescimento, PAC-2, dos seis eixos que compõem o programa. São eles, transportes, energia, cidade melhor, comunidade cidadã, minha casa, minha vida e água e luz para todos. Assistiremos agora um filme sobre o PAC-2. São ações nas áreas de energia, transporte, sociais e urbanas. Neste balanço, vamos destacar as obras que melhoram a qualidade de vida dos brasileiros nas capitais e regiões metropolitanas, onde vive hoje quase metade da população brasileira. Para acelerar essa melhoria, o PAC-2 investe em obras de esgotamento sanitário, abastecimento de água, mobilidade, transporte público, urbanização e prevenção em áreas de risco. E mesmo outras distantes dos grandes centros, como as energias, são fundamentais para dar suspeitação à vida urbana. Vamos fazer uma viagem pelas cinco regiões do país, mostrando obras que estão transformando as grandes cidades. O giro começa em toda a região sul. Na região metropolitana de Porto Alegre, o PAC-2 melhora a mobilidade de transporte público, para esse saneamento básico e retirar pessoas de áreas de risco. Ainda neste ano, o trem, então, o 3URB, será concluído e lhe dar a operação até novo no rumo. São mais de nove quilômetros de adjeto. Com o erro, cerca de 30 mil pessoas que usam a salinha todos os dias, serão beneficiadas com a redução do tempo de viagem. E o aeromóvel, que liga o aeroporto ao 3URB, entra em operação no segundo semestre deste ano, para atender a 7 mil passageiros por dia. Os viadutos da Unicinos e do Rincão, o Complexo Viário de Canoas e a Ponte do Rio Gravataí, contribuíram para melhorar o trânsito na BR-116. Outras melhorias serão iniciadas ainda este ano, como novos viadutos, passagens inferiores, alargamentos de pista, trincheiras e passarelas. Na BR-448, a rodovia do parque, as obras estão em pleno andamento e serão concluídas ainda em 2013. Essa é uma rota alternativa à BR-116, para desafogar o trânsito da região metropolitana. A BR-448 também será prolongada até a Estância Velha. Além de melhorar o trânsito, o PAC-2 está investindo em grandes soluções de urbanização. Como, por exemplo, a nova Vila Dic. Cerca de 5 mil pessoas foram retiradas de áreas de risco, onde o esgoto corria a céu aberto para viver em casas novas com infraestrutura adequada. Na Vila Nazaré, acontece ação semelhante. Mais de 1.200 famílias que vivem em condições precárias receberão novas moradias do Minha Casa Minha Vida. O sistema de saneamento de toda Porto Alegre e do Vale do Rio dos Sinos já tem mais de 80% da ampliação realizada. Nas estações de tratamento de Sarandi e Ponta da Cadeia, as obras estão avançadas. O sistema fica pronto ainda este ano. Essas são algumas das muitas ações do PAC-2 que ganham Porto Alegre e se espalham por toda a região sul. Subindo para o centro do país, a região integrada de Brasília já é a quarta maior área metropolitana do Brasil. Os investimentos do PAC-2 na capital acompanham este crescimento, com destaque para soluções em mobilidade urbana. A BR-020, que liga Brasília ao Nordeste, foi ampliada do Balão do Torto à Planaltina e duplicada até Formosa, em Goiás, ficando mais segura. A saída para Goiás e Mato Grosso por Águas Lindas também ficou mais rápida e moderna, com a duplicação da BR-070. Para melhorar o acesso ao aeroporto de Brasília, estão sendo construídas uma passagem subterrânea e vias marginais. Essas obras vão desafogar o trânsito intenso na saída sul do plano piloto. As obras de modernização e ampliação do aeroporto, concedido em 2012, também seguem aceleradas, com a construção de novo terminal de passageiros, estacionamento e melhorias na pista e no pátio. Outra novidade é o BRT Expresso Sul. Ele fará a ligação do Gama e de Santa Maria ao plano piloto, com 15 estações de embarque. 30% da obra está realizada. Serão mais de 40 quilômetros de um trajeto que corta caminho e agiliza a viagem. Em Brasília e no seu entorno, o abastecimento de água será ampliado com o sistema adutor de Corumbá, com investimento em benefício de mais de 230 mil famílias. A exemplo da região metropolitana de Brasília, os estados do centro-oeste aceleram seu desenvolvimento com milhares de obras do PAC-2. E no norte do país, a região metropolitana de Manaus também se transforma com o avanço das obras do PAC. O aeroporto da capital amazonense está sendo reformado e vai dobrar de tamanho para atender a mais de 13 milhões de passageiros por ano, com qualidade e tecnologia de ponta. Conforto e melhorias é o que se vê também nas mais de 3.500 moradias já entregues pelo Minha Casa Minha Vida, no residencial Viver Melhor. E outras 5.500 unidades ainda serão construídas nesse bairro planejado, com vias largas e arborização, com recursos do PAC-2 para creches, escolas e unidade básica de saúde. Para manter essa metrópole em movimento, é preciso muita energia. E foi um desafio trazê-la, utilizando tecnologia especialmente desenvolvida para atravessar a floresta e cruzar o Rio Amazonas, com menor impacto ambiental. A linha de transmissão Tucuruí-Macapá-Manaus vai abastecer toda a região metropolitana e integrar o estado do Amazonas à rede nacional de transmissão de energia. Assim como em Manaus, essas e muitas outras obras avançam por toda a região norte, estado por estado. O Nordeste é a região que mais cresce no Brasil e o PAC-2 tem muito a ver com isso. Bons exemplos vêm de Fortaleza. A BR-020 liga a capital ao restante do estado e do Nordeste. Conecta Fortaleza às indústrias de Maracanau e às cidades turísticas. Por isso, sua duplicação avança rápido, com viadutos e pontes já prontos. Os 36 quilômetros do anel rodoviário, que contorna a capital, diminuirão acidentes e engarrafamentos. Em Fortaleza, a construção da linha sul do metrô está quase pronta. São 24 quilômetros de trajeto com 18 estações integradas às linhas de VLT, BRT e ônibus. Partindo da estação Parangaba, um sistema de BRTs ligará a Orla e os hotéis ao aeroporto e ao estádio do Castelão. É mais uma via de transporte rápido e de qualidade para a Fortaleza. Além da mobilidade urbana, o sistema de abastecimento de água se amplia, com a estação de tratamento Oeste e a nova linha adutora. É garantia de água tratada para mais 500 mil pessoas em Fortaleza e Calcaia nos próximos 30 anos. A capital também terá uma segunda avenida Benamar. É o projeto de revitalização que se estende por 5,5 quilômetros do litoral Oeste, a Vila do Mar. Mais de 3 quilômetros de Orla foram reurbanizados e já começaram a ser entregues novas moradias. Quando tudo estiver pronto, 4.400 famílias viverão ali uma nova realidade econômica e social. O PAC-2 atacou pela raiz outro grave problema de Fortaleza, as inundações do rio Maranguapinho. A barragem de Maracanau está pronta. As obras de urbanização envolvem dragagem, saneamento e construção de casas. Assim como se multiplica em Fortaleza, o PAC está presente em todo o Nordeste, transformando a infraestrutura e a realidade social. No Rio de Janeiro não é diferente. Afinal, na região sudeste vivem mais de 40% dos brasileiros, que também se beneficiam dos investimentos do PAC-2. Na Baixada Fluminense, por exemplo, mais de 500 mil famílias serão atendidas pelas obras de urbanização e prevenção. Rios estão sendo dragados, parques abertos para a comunidade e os moradores que vivem em áreas de risco serão transferidos para mais de 4 mil novas moradias na região. Os bairros da Praça da Bandeira, Maracanã, Tijuca, Grajaú e São Cristóvão também serão beneficiados com a conclusão das obras de controle de cheias da bacia do Canal do Mangue. Outra importante obra de drenagem em andamento é a bacia de Jacaré-Paguá, para melhorar as condições de vida de mais de 23 mil famílias. A urbanização da colônia Juliano Moreira também avança. As obras de saneamento, drenagem, construção de habitações e equipamentos sociais transformam a região, beneficiando mais de 6 mil famílias que já viviam ali. Uma transformação semelhante ocorre em Manguinhos, onde as obras de urbanização já estão quase concluídas. Além delas, biblioteca, UPA e novas moradias já servem à população. O Complexo do Alemão também recebeu intervenções de urbanização do PAC. O teleférico facilita o deslocamento da população. Escola de ensino médio, unidade de pronto atendimento, novas casas e outros serviços públicos mudaram a vida dos moradores. A conclusão do arco rodoviário, ligando a BR-040 à BR-101, vai manter o tráfego pesado das rodovias e portos fora da Avenida Brasil e da Ponte Rio-Niterói. Hoje, a obra emprega 2.500 trabalhadores. Também avançam rápido as obras da Transcarioca, linha do BRT, entre o Aeroporto do Galeão e a Barra da Tijuca, que já alcançou 55% de execução. O BRT reduzirá pela metade o tempo de viagem de 400 mil passageiros. O PAC-2 faz isso e muito mais para transformar o Rio de Janeiro e toda a região sudeste. Onde quer que se vá pelo nosso país, os investimentos do PAC chegaram para ficar. Com o PAC-2, casas, ruas, praças, bairros, cidades, estados, regiões, todo o Brasil se transforma. É assim também que se ergue um país mais competitivo, com infraestrutura e qualidade de vida para todos. PAC-2. A gente faz um Brasil de oportunidades. Governo Federal. Convidamos o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Roland, para sua apresentação do quadro macroeconômico. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar as autoridades aqui presentes na mesa. Cumprimentando a ministra Miriam, cumprimento todos os outros ministros e autoridades. Bom dia a todos os jornalistas, diversos colegas de trabalho aqui, entre outros, sociedade aqui presente. Eu vou fazer uma apresentação, uma síntese do quadro macroeconômico atual. Essa avaliação, ela parte, primeiro, de um diagnóstico geral da economia mundial e como é que está o Brasil. Um pouco a avaliação do Brasil, o desempenho dele nos últimos anos, nesse período de crise e investimentos, como é que estão andando, no geral, no quadro macroeconômico, a confiança dos investidores, em geral, na economia. O primeiro quadro, ele mostra claramente que a economia brasileira vem apresentando uma taxa de crescimento média nesse período. A gente pode chamar de o crescimento econômico no período da crise internacional, de 2007 a 2012. O Brasil apresentando um crescimento médio de 3,7%, acima do crescimento médio mundial de 3,3%, figurando aí entre poucos países no mundo com taxas de crescimento acima de 3%, não somente neste período de 2007 a 2012, mas também se recuarmos um pouco mais e fizermos uma comparação de 10 anos, de 2003 a 2012, da mesma forma, o Brasil tem apresentado um crescimento médio de 3,6%, acima também da mesma forma da média mundial de crescimento. Tão importante quanto a comparação de um crescimento médio brasileiro com a média mundial, que é uma nossa referência para verificar como é que anda a economia brasileira, é o crescimento dos investimentos. Os investimentos no Brasil vêm crescendo a taxas superiores, a do crescimento econômico, prova é que exatamente na média dos últimos 10 anos, quando a economia brasileira estaria crescendo em média 3,6%, os investimentos cresceram 5,7% em média anual neste período. Após um período de acomodação do crescimento, resultado em grande medida das adversidades internacionais, todos cientes do quadro internacional e do agravamento da crise internacional ao longo dos últimos anos, a economia brasileira tem realizado uma retomada de crescimento gradual e com muita qualidade, como pode-se observar nos últimos indicadores do PIB, em que a economia brasileira teve um crescimento da taxa de investimento bastante interessante, bastante superior ao do crescimento econômico, de 4,6%. Numa comparação internacional, esses 4,6% figura aí como um dos melhores resultados no primeiro trimestre em economias selecionadas no mundo. Note que não temos ainda um dado da China, provavelmente a China deve ter tido um crescimento superior ao brasileiro, mas o Brasil apresenta um dos melhores resultados de crescimento do investimento no primeiro trimestre deste ano. Grande parte desse crescimento econômico, desse crescimento do investimento, eu vou demonstrar, está muito associado ao sucesso das medidas econômicas realizadas nos últimos anos e os seus resultados já obtidos. Não somente no primeiro trimestre, o Brasil figura muito bem no cenário internacional e em comparação histórica, como também o primeiro mês do segundo trimestre é bastante promissor. Nós temos um crescimento da indústria em geral de 1,8% no mês contra o mês anterior, mês de abril contra o mês de março e quando compararmos com abril de 2012, o Brasil apresenta um crescimento médio da indústria de 8,4%. Mais do que isso, a taxa de crescimento, vamos chamar de a produção de bens de capital no Brasil, já em abril, já no segundo trimestre deste ano, mostra um crescimento de 3,6% em comparação com março, mas o que é mais incrível é o crescimento de 24% na produção de bens de capital em abril, em comparação com o mesmo abril do ano anterior. Não se produz bem de capital, não se encomenda bem de capital se não tem investimento e se não tem avaliação prospectiva de demanda. Não se estoca bem de capital. A produção de bens de capital está diretamente associada a um prognóstico de que o Brasil tem uma trajetória de crescimento muito forte, crescimento econômico em geral, da demanda também. O mesmo vale para a construção civil, que mostrou um crescimento muito significativo nos chamados insumos típicos da construção civil. Isso, a prova é que nós temos aí um mercado doméstico continuando crescendo entre 6, 7, 7,5%, 8%, que é o mercado de consumo em geral, que é aquele que sinaliza que o investimento prospectivo, que a demanda prospectiva estimula o investimento, estimula a produção, estimula a redução de estoque, estimula o aumento da utilização da capacidade instalada. E isso aconteceu de início do ano passado para início desse ano. Nós começamos o ano 2013, não somente no primeiro trimestre, muito melhor na média geral, a economia cresceu 0,6%, contra 0,1% no início do ano passado, com a qualidade ainda maior, a taxa de investimento crescendo 4,6%, como ainda mais do que isso, ainda mais do que isso, a produção de bens de capital crescendo de forma generalizada para todos os setores de produção de bens de capital na economia, seja para insumos, para produção agrícola, para produção industrial em geral. Esse é um ambiente em que a inflação é cadente, declinante, depois de ter tido um movimento conhecido, que é esse movimento de crescimento da inflação, por conta, em grande parte, dos choques, de ofertas secas, em excesso, ou chuva em excesso em várias regiões, a economia brasileira vem apresentando um quadro de acomodação e de controle e de declínio na taxa de inflação. O nível de desemprego no Brasil é declinante ao longo do tempo, ao contrário do que acontece na grande maioria das economias mundiais, quando se anuncia crescimento no desemprego, crescimento no desemprego entre jovens, em geral, no Brasil se anuncia constantemente baixas taxas de desemprego. A taxa de desemprego é resultado da mesma forma de decisões de investimento, muito provavelmente o PAC é parte importante desse resultado do desemprego, assim como de outros resultados aqui que eu estou mostrando para os senhores. Não somente o investimento público vem crescendo muito, o PAC vem realizando intensos e crescentes em bolso, como também os investimentos privados e os planos de investimentos privados setoriais no Brasil também, da mesma forma, são muito promissores. Eu poderia citar entre vários setores, o setor do automotivo, com projeto de investimento setorial na ordem de 60 bilhões de reais nos próximos anos, além de todos os outros setores da economia. Nós temos um crescimento generalizado, em setores generalizados, um processo de crescimento não só focado num segmento da economia, tanto do agronegócio, quanto a produção automotiva, quanto a produção de bens de capital em geral, quanto os diversos outros setores, o que indica, portanto, a sustentação desse desemprego de forma generalizada. Tão ou mais importante quanto a criação líquida de emprego e a sustentação de baixas taxas de desemprego é a qualidade do emprego. Não se aumenta a qualidade do emprego se não vem junto investimentos, e, muito provavelmente, os investimentos são os motores para isso. É o motor central dessa direção. A formalização no Brasil, que já, anos atrás, ela representava um grave problema, a gente criava, criávamos emprego precário no Brasil, muitos anos atrás, isso ficou para trás e o Brasil tem criado predominantemente emprego formal e de qualidade. Esse quadro demonstra isso claramente que hoje 74% da população hoje é ocupada com formalização. A massa real de salário vem se mantendo, a taxa de crescimento que sustenta a demanda, que sustenta a demanda prospectiva e que sustenta investimento. É um ciclo virtuoso muito importante. Não se pode pensar em lado da oferta sem demanda, demanda sem oferta e a economia brasileira tem esse equilíbrio, ela tem uma demanda, ela tem um mercado, ela tem uma economia de oportunidades e, portanto, isso sustenta a vontade, a aptidão pelo investimento no Brasil. Não somente a massa salarial vem crescendo, mas ela vem tornando o Brasil um país mais igual. O crescimento da massa salarial nos mais pobres é bem maior do que nos mais ricos e esse era um sonho de todos nós, economistas e brasileiros e população em geral e o Brasil está se tornando cada vez mais um país mais igual. Do outro lado, o ambiente macroeconômico não só de controle da inflação, inflação declinante, se dissipando os choques de preços de alimentos em geral, só para lembrar no último índice de inflação IPCA, alimentos teve um crescimento menor do que a média do IPCA, como também o governo vem realizando uma política fiscal anticíclica e com resultados primários muito elevados em comparação internacional um dos maiores resultados primários que tem feito com que a nossa relação dívida-PIB não só vem caindo como tem uma tendência a continuar caindo ao longo do tempo. Não somente a dívida vem caindo como a qualidade da dívida vem aumentando. Em vermelho nós temos chamadas dívidas indexadas pós-fixadas em câmbio em geral que chegava a representar quase 90% da dívida brasileira de curtíssimo prazo de menos de um ano e meio indexada a pós-fixada mais cambial essa dívida caiu fortemente de forma contínua e consistente ao longo do tempo e hoje a nossa dívida é predominantemente prefixada ou indexada em preço ou seja não só cai como melhora a sua qualidade esse é um indicador muito importante deixa eu elaborar um pouco mais a agenda nossa de desonerações para a economia para a produção para o investimento definitivamente a redução e o controle de várias despesas de custeio de pessoal de folhas encargos a redução das despesas de juros sobre a dívida e a redução do déficit da previdência em relação ao PIB vem fazendo com que nós tenhamos um espaço fiscal muito saudável para a economia brasileira e nós temos utilizado esse espaço fiscal para as desonerações definitivamente entrou na agenda do governo a chamada reforma tributária e o ponto muito importante é a redução do peso dos tributos sobre a economia particularmente sobre investimento e sobre produção em 2012 nós desoneramos o equivalente a 44,5 bilhões de reais e em 2014 nós estamos indo para o dobro disso predominantemente desonerações focadas no investimento e na produção aqui eu me refiro entre várias medidas de desoneração entre elas a desoneração da folha de pagamentos que nós já conseguimos alcançar 56 setores da economia com desoneração da folha a partir de janeiro do ano que vem é uma medida que faz parte da agenda de reforma tributária junto com a reforma do ICMS junto com a reforma do PIS com Fins junto com o conjunto de medidas de simplificação tributária que a Receita vem implementando obstinadamente o que faz com que o Brasil tenha uma capacidade competitiva muito maior particularmente sobre a desoneração da folha de pagamentos ela troca uma contribuição sobre patronal sobre a folha para uma contribuição sobre o faturamento com diversos efeitos positivos muito importantes o primeiro deles é basicamente um efeito de fluxo de caixa uma vez que as empresas vão contribuir com o seu tributo somente quando faturar em ciclos econômicos ou diversos essas empresas vão contribuir quando os faturamentos crescem contribuem mais e vice-versa ao mesmo tempo aumenta a competitividade de toda a economia porque as empresas que exportam simplesmente não contribuem com contribuem com zero dos 20% da contribuição patronal passam a contribuir com zero da contribuição nas receitas de exportação sem qualquer incidência de tributo nas suas receitas de exportação portanto é um ganho efetivo muito relevante para exportação entre outros além dessas medidas de desoneração já realizadas esse quadro deixa claro o foco e a preocupação na redução do peso dos tributos na economia as empresas certamente estão aí se capacitando mais contratando mais máquinas equipamentos mantendo emprego para poder se tornar não somente mais competitiva produzir mais e aumentar a capacidade de oferta da economia ao longo dos próximos anos um conjunto de medidas combinada com essa tem sido implementada nesta direção que é a redução todas as medidas voltadas para a redução do custo do investimento seja medidas tributárias como eu listei seja medidas de redução do custo financeiro dos investimentos programas como o PSI entre outros além de programas voltados para o desenvolvimento de mercado de crédito privado de longo prazo que é o caso das debêntures incentivadas eu vou apresentar um relatório parcial delas medidas de infraestrutura que o Brasil tem hoje um dos maiores programas do mundo de concessões de infraestrutura em todos praticamente em todos os setores de infraestrutura o que deve aumentar substancialmente a produtividade a competitividade da economia reduzir custos diversos além da medida de redução de tributos todas as medidas voltadas e focadas para este modelo que nós vemos temos observado experimentado o Brasil de crescimento focado no investimento desta vez com forte redução de peso de tributos e de custos financeiros entre outros sobre investimento não se pode falar em investimento em crescimento focado no investimento se não tivermos a confiança do investidor os últimos eventos deixam isso muito claro deixar muito claro que o Brasil é um país que aí tem essa força de ter essa confiança dos investidores não somente domésticos mas globais sobre a economia brasileira as instituições e as empresas brasileiras eu só listei algumas mas vamos para algumas delas a primeira foi este ano nós fizemos a maior emissão a maior oferta de IPO do mundo no ano 2013 no valor total da BB Seguridade um valor total de 11,4 bilhões de reais isso a demanda foi três vezes maior que o valor da oferta e contou com mais de 240 participantes entre os principais players internacionais principais investidores globais tivemos a década primeira rodada de licitação de petróleo e gás em que nós tivemos o valor recorde do bônus de assinatura por concessão de 2,8 bilhões de reais o que implicou num ágio de 797% a Petrobras fez uma captação de 11 bilhões de dólares estou me referindo tudo a eventos dos últimos dois, três meses é a maior captação de uma empresa de mercado emergente ao mesmo tempo há poucos meses atrás em agosto do ano passado nós finalizávamos o marco legal das debêntures de incentivadas para investimento em infraestrutura demonstração da aptidão dos investidores para o Brasil e confiança é tamanha que hoje nós já temos 34 projetos de infraestrutura em energia em transporte considerados prioritários para o governo que equivale a mais ou menos 88 bilhões de reais de projetos de investimentos de agosto para cá a partir da lei 12.715 quando nós finalizamos esse marco legal do incentivo a debêntures de investimento em infraestrutura já foram emitidas sete debêntures de infraestrutura e quatro debêntures de investimento acho que isso é prova clara de que a estrutura de incentivos que nós temos dado aos investimentos estão alinhadas com os investimentos que os mercados desejam esperam para o Brasil um outro dado importante de comparação são os investimentos diretos estrangeiros quando nós comparamos a entrada desses investimentos ao longo do tempo e o Brasil figura como um dos países com maior crescimento e com maior volume de investimentos diretos estrangeiros ingressantes nessa economia algo em torno de 65 bilhões de dólares anuais de forma consistente e continuada nos últimos anos mesmo no período como esse de adversidades internacionais de crise financeira internacional no primeiro trimestre desse ano nós fomos o segundo país com maior entrada de investimento direto estrangeiro perdendo apenas para a China da mesma forma que pesquisas internacionais como essa da NS Young mostra que o Brasil hoje a partir de uma pesquisa realizada por 1.600 executivos em 50 países do mundo o Brasil é considerado o terceiro país mais interessante para se investir no mundo passando inclusive a frente dos Estados Unidos depois da última pesquisa de outubro do ano passado para cá o governo brasileiro fez uma emissão agora em maio de títulos soberanos global de 10 anos que teve o menor spread da história da emissão desses títulos desde o início da emissão desses títulos soberanos em 95 não se compra papéis se não confia no país não se compra títulos não se faz emissões de debêntures ou seja a confiança no Brasil tem se mostrado muito robusta por parte dos investidores internacionais em síntese a economia brasileira muito provavelmente por conta de um conjunto de medidas acertadas incluindo a grande importância do PAC incluindo as medidas de incentivo aos investimentos públicos em geral incluindo as medidas de exonerações voltadas fortemente para a produção e para o investimento incluindo medidas de melhoria da qualidade da população e da sociedade brasileira tornando um país mais igual tem se mostrado preparado para esse ciclo econômico sustentável ao longo do tempo primeiro por conta da qualidade do ambiente macroeconômico brasileiro nós temos uma economia com inflação sob controle nós temos uma economia em que você tem uma política fiscal responsável anticíclica e que vem reduzindo reduzindo a relação da dívida sobre o PIB melhorando a qualidade da dívida alongando a dívida estamos sob um regime de câmbio flutuante ao mesmo tempo o país vem realizando tem uma agenda de política tributária muito clara muito focada em reduzir o peso dos tributos sobre a produção sobre o investimento entre outros que estão outras medidas que estão em intensa avaliação análise discussão desde a reforma do ICMS até a reforma dos regimes do PIS e do CONFINS temos uma política de investimento muito clara através de um amplo além do PAC certamente um amplo programa de concessões da infraestrutura amplos planos de investimentos setoriais eu citei apenas um aqui mas poderia me alongar bastante meu tempo é curto tenho que acelerar ainda mais e diversos incentivos aos mercados de capitais eu citei as debênturas de infraestrutura e de investimento que é um sucesso hoje entre investidores temos um mercado consumidor dinâmico um país de oportunidades formado por uma classe média a classe média ela é resultado de políticas econômicas acertadas ela se sustenta ao longo do tempo o nível de desemprego se sustenta ao longo do tempo independente de flutuações cíclicas assim como a renda do trabalhador assim como a agenda de redução das igualdades sociais tudo isso serve para compor um ambiente de demanda muito promissor interno e certamente a sustentação de investimentos ao longo do tempo porque investimento é também resultado de demanda perspectiva da mesma forma que a gente pode dizer que nós somos um dos poucos países do mundo com tanta oportunidade com democracia e com solidez das instituições muito obrigado a todos bom dia informamos que por motivo de agenda governamental o ministro de minas e energia Edson Lobão teve que sair substitui o ministro na mesa o secretário executivo do ministério de minas e energia Márcio Zimmermann neste momento convidamos para fazer uso da palavra presidente do fundo nacional de desenvolvimento da educação FNDE José Carlos Vanderlei Dias de Freitas que fará apresentação sobre registro de preços para a construção de escolas do pró-infância B e C bom dia a todos cumprimentar a ministra Miriam em nome de quem cumprimentar os demais ministros todas as autoridades presentes os colegas a imprensa bom nós vamos nós vamos apresentar um desafio que vem se colocando diariamente no ministério da educação para que a gente possa acelerar a construção de creches a gente vem fazendo um conjunto de creches desde o período anterior ao PAC e o modelo que a gente realiza não calma aí aí foi atualmente a gente tem dois projetos padrões de creches o projeto tipo B e o projeto tipo C o projeto tipo B é um projeto para 240 crianças e o tipo C para 120 crianças no modelo atual a gente repassa o recurso para o município e o município fica responsável pela realização da licitação e na sequência a assinatura do contrato a construção e a entrega da creche esse processo leva por volta de 30 32 meses porque há uma dificuldade muito grande dos municípios de realizarem a licitação esse é um problema histórico que a gente já vem enfrentando há muitos anos e o repasse do recurso sobretudo num ministério com a característica do ministério da educação que tem equipamentos e produtos de varejo a construção de 4 mil creches você termina demandando uma quantidade muito grande de licitações e esse processo tem se tornado muito moroso a gente foi estudar uma solução para isso e a gente a gente buscou uma alternativa onde pudéssemos fazer a licitação de forma centralizada e para isso a gente fez uma mudança na legislação se beneficiando do regime diferencial de contratação o RDC para que o ministério da educação pudesse realizar a licitação e por meio desse RDC fazer um registro de preço nacional onde todos os municípios pudessem aderir a esse registro de preço nacional e a gente ter então uma licitação única para que todos os municípios pudessem fazer a contratação da construção da creche com isso a gente visa fazer uma construção a partir agora do segundo semestre de sete meses a creche tipo B e de cinco meses a creche tipo C eu não estou conseguindo passar se alguém conseguir ir lá de trás aí muito bem quer dizer a premissa para essa mudança de conceituação foi sobretudo a gente encontrar uma solução que atendesse os requisitos na norma de construção de alvenaria normal a norma NBR 15 575 essa é a norma que rege o desempenho de uma construção de alvenaria normal então a gente estabeleceu alguns requisitos que fossem as premissas da busca que a gente estava colocando para encontrar uma solução mais ágil então a gente buscou primeiro prazo depois o desempenho e por último o preço então a gente foi encontrar metodologia construtiva de que se tem hoje muito no mundo desenvolvido todo já não constrói mais com tijolo no Brasil já tem algumas iniciativas bastante avançadas e a gente estabeleceu como parâmetro para essa construção o desempenho da norma NBR 15575 quer dizer não pudesse apresentar nenhuma metodologia que fosse abaixo daquele desempenho e com isso a gente estabeleceu um procedimento para que todas as metodologias construtivas que existissem no país pudessem competir e apresentar propostas nessa licitação houve um trabalho muito forte do Instituto Falcão Bauer junto com o Inmetro para que a gente pudesse estabelecer os requisitos de desempenho e todas as qualificações que a gente gostaria que tivesse dentro do projeto então se criou um conjunto de manuais que são os requisitos de desempenho dessa norma dessa construção que foram apresentados na licitação que nós realizamos eu não estou conseguindo passar de jeito nenhum está lá ok essas telas anteriores são as telas que mostram o tipo B e o tipo C são projetos padronizados que já vem sendo utilizados pelos municípios há um bom tempo e que a gente se baseou nesses projetos para que pudéssemos partir para essa nova metodologia de construção pré-moldada que a gente está chamando de método inovador essa questão do pré-moldado no Brasil ficou um pouco desgastada em função de algumas experiências e a diferença que nós colocamos agora nessa nossa experiência é exatamente os requisitos de desempenho de uma norma que rege a construção de uma alvenaria normal o registro de preço nacional já é uma experiência que o FNDE e o Ministério da Educação vem utilizando há alguns anos já tem mais ou menos cerca de 5 a 6 anos que a gente utiliza esse modelo de aquisição para compra de ônibus para compra de uniforme para compra de material escolar para compra de tablet laptop utensílios de cozinha quer dizer qualquer equipamento que o Ministério entende que é de uso comum dos sistemas educacionais de ensino a gente se organiza centralizadamente a partir de experiências sobretudo de universidades e de órgãos reguladores de qualidade especialmente o Inmetro nos ajuda sempre e a gente define o que seria uma padronização e uma especificação quase perto do estado da arte para aquele produto a partir de uma definição de especificação a gente apresenta essa especificação para o mercado e para os interessados por meio de uma audiência pública e depois a gente realiza um estudo de mercado esse procedimento foi seguido exatamente assim também para a construção dos métodos inovadores que a gente buscava nesse projeto novo das creches então a gente definiu o que seria o padrão de desempenho da nossa creche a gente apresentou esse padrão de desempenho em uma audiência pública para que todo o mercado e todos os interessados pudessem conhecer sobretudo criticar está certo quer dizer detalhes específicos com relação a características de uso de determinado produto e tudo às vezes você tem um produto diferente que pode ser utilizado de outra maneira e na audiência pública você consegue superar isso dando total transparência ao processo e colocando todo mundo a par do que a gente vinha experimentando o próximo passo nesse processo é a realização de um estudo de mercado a gente faz um profundo estudo de mercado para que a gente possa conhecer quem são os players quem são os possíveis interessados numa licitação dessa que a gente pudesse realizar em âmbito nacional e sobretudo para que pudéssemos estabelecer uma estratégia de contratação baseada em lotes no Brasil todo e que a gente pudesse saber que a definição dos lotes podia ser atendida da forma como está organizado o mercado normalmente você pega um mercado de computador por exemplo que tem alguma centralização você tem quatro ou cinco grandes players no Brasil então se você faz um estudo do mercado você define qual é a quantidade de lotes que você vai ter na sua licitação no caso das creches a gente identificou alguma coisa como cinco ou seis grandes empresas que tem já utilizando no Brasil metodologias inovadoras de construção depois que a gente realizou todo esse processo a gente fez por meio do RDC um registro de preço nacional esse registro de preço nacional foi agrupado da forma como está esse mapa a gente agrupa alguns estados em lotes e faz a licitação a partir desses lotes que estão agrupados a nossa meta de custo dessa licitação seria a tabela SINAP atualmente o Ministério da Educação financia essas obras exatamente no valor da tabela SINAP e aí o resultado da licitação deu muito melhor que a expectativa da gente a gente conseguiu um resultado de 20% em média abaixo do preço da tabela SINAP no Brasil todo tem casos que o desconto foi acima de 20% outros casos que ficou abaixo de 20% a média de 20.42% que nós tivemos no resultado dessa licitação esses métodos no final ficaram três métodos inovadores de construção que ganharam um conjunto do Brasil foram quatro fornecedores utilizando-se de três métodos tem dois fornecedores que se utiliza de um método apenas esses métodos são na verdade a industrialização do processo quer dizer o primeiro método é um método de PVC com concreto que eles fazem um sanduíche do concreto a partir de uma estrutura de PVC e que já vem sendo testado há muito tempo e todos os três métodos atendem a todos os requisitos da norma técnica comprovado por meio de excessivos ensaios e estudos laboratoriais que comprovam a performance desses métodos o segundo método agora não está passando é um método de compósitos é um sanduíche de compósitos parecido com o primeiro método só que não usa concreto na verdade usa EPS e uma camada de fibra e a estrutura desse segundo método é uma coisa chamada putrudado a gente acredita que essa essa estrutura vai começar a ser largamente utilizado na construção civil para que todo mundo entenda o que é o putrudado aquela par imensa da energia eólica que a gente vê naqueles naqueles moinhos aquilo ali é putrudado é uma estrutura que tem uma durabilidade gigantesca que é submetida a salinidade a tudo aguenta bem e é bem levezinha além de que é mais barato que o aço então essa segunda estrutura é toda feita de putrudado com um composite nas paredes e a terceira estrutura é o light steel frame essa estrutura também já é largamente utilizada eu acho que é a mais utilizada no mundo é a estrutura que se faz aqui no Brasil a gente conhece muito alguns hotéis que são esses hotéis que se constrói rapidamente é feito desse light steel frame todos os três métodos foram submetidos a essas análises laboratoriais e todos os ensaios previstos na norma e todos foram aprovados então a gente está agora exatamente no final do processo de licitação aprovando os requisitos técnicos e fazendo a transposição dos projetos do projeto padrão para o projeto do método específico e a gente acredita que no começo do segundo semestre a gente já vai estar em condições de começar as primeiras obras nesses modelos de métodos inovadores a gente acredita que a partir de um processo de continuidade continuidade dessa metodologia a gente vai começar a construir as creches que a gente faria com 30 meses em alguma coisa como 5 meses a de pequeno porte e de 7 meses a de grande porte muito obrigado agora a apresentação do sétimo balanço do programa de aceleração do crescimento PAC 2 2011-2014 pela ministra do planejamento orçamento e gestão Miriam Belchior bom dia vamos aqui a nossa tradicional apresentação queria cumprimentar os meus primeiro agradecer novamente ao Itamaraty a sessão desse auditório para a realização dos nossos balanços queria cumprimentar todos os meus companheiros e companheiras de governo ministro dos transportes César Borges da integração nacional Fernando Bezerra do desenvolvimento agrário Pepe Vargas das cidades Agnaldo Ribeiro da aviação civil Moreira Franco os ministros interinos Márcia Amaral da Saúde Henrique Paim da Educação e Jeanine Pires da Cultura comentar aos secretários executivos Francisco Gaitani do Meio Ambiente Márcio Zimmermann de Minas Energia e Mário Lima da Secretaria de Portos queria agradecer aqui a apresentação do secretário Márcio Holland a respeito da política econômica da situação econômica do país e também o José Carlos Vanderlei do MEC que traz aqui uma experiência inovadora que faz parte do conjunto de modernizações na maneira de fazer obras no Brasil durante aqui os balanços do PAC a gente tem trazido em alguns momentos essas inovações que vem sendo realizadas no último balanço nós apresentamos os resultados da adoção do regime diferenciado de contratações o RDC em termos de redução de custo e de redução de tempo e aqui essa apresentação do MEC aqui hoje tem exatamente o mesmo objetivo que o governo está permanentemente atento para implementar novas formas de realização das obras para permitir uma aceleração dos investimentos no país aqui no caso se tratam de obras que são realizadas por municípios e que tem uma dificuldade maior para fazer as licitações os projetos por isso nosso primeiro passo foi oferecer o projeto e agora não é Paim oferecer a licitação já pronta para o município apenas aderir isso vai fazer com que eles não só aprendam um método novo que é possível fazer diferente mas eles não vão precisar fazer diretamente isso e portanto vão ter muitos ganhos para todos os municípios que foram selecionados no PAC com recursos para a construção de creches em todo o país creches e escolas em todo o país queria agregar aqui não é Márcia que a mesma essa mesma metodologia já começou a ser feita aí na rasteira no rastro não na rasteira no rastro do FNDE o Ministério da Saúde também está adotando o mesmo mecanismo para a construção de UBS e de UPAs da mesma maneira a saúde também adotou projetos padrão para facilitar a vida dos municípios e agora também adotará o mesmo procedimento que acabou de ser apresentado aqui pelo MEC para agilizar a execução dessas obras para que os serviços de saúde e educação sejam colocados mais rapidamente à disposição da população que precisa desse serviço queria agradecer também a presença do secretário da Casa Civil do Governo do Distrito Federal Senderberg Barbosa obrigada Berger pela presença queria cumprimentar a todas as equipes que trabalham diretamente no PAC e aqui em nome do Maurício Muniz e da minha secretária executiva Eva Chiavon queria cumprimentar todas as equipes de todos os ministérios e cumprimentar aqui os presidentes e diretores das estatais doutora Graça Fortes presidenta da Petrobras Bernardo Figueiredo da EPL Guetiro Guenço do Banco do Brasil Guilherme Lacerda do BNDES Zé Carlos Medalha da Caixa Josia Sampaio da Valec e Walter Cardial da Eletrobras queria cumprimentar senhores jornalistas cinegrafistas e fotógrafos então vamos lá os resultados do PAC até abril de 2013 como eu normalmente falo aqui nos nossos balanços nós temos dois indicadores que são aqueles que sintetizam o bom andamento do PAC a execução global aquilo que foi de fato pago durante o período e o conjunto de empreendimentos que foram concluídos ai, sem esse barulho fica tão melhor não é? os resultados de abril de novo são o PAC quebra um novo recorde em relação aos anos anteriores então em relação a execução global nós executamos 557,4 bilhões de reais que correspondem a 56,3% do previsto realizar até o ano de 2014 essa etapa do PAC e concluímos o equivalente a quase 389 bilhões de reais que corresponde a quase 55% 54,9% do previsto concluir até 2014 eu sempre explico vou explicar hoje de novo uma parte das obras previstas no PAC não se concluem até 2014 por exemplo a usina de Belo Monte desde o início estava previsto que ela terminava após 14 então por isso essa diferença entre o que está previsto mesmo assim o recurso estará sendo executado para que ela fique pronta no prazo que estava previsto inicialmente por isso que as ações não é todo o PAC 2 que se conclui até 2014 por isso que a gente apresenta as duas informações esses 557 bilhões realizados se dividem como a gente pode ver aí na tela 152 bilhões são a partir das estatais 114 praticamente do setor privado 8 bilhões de financiamento do setor público quase 179 bilhões de financiamento habitacional 56 bilhões de orçamento geral da união 46 bilhões do minha casa minha vida e 2 bilhões de contrapartida de estados e municípios o PAC como eu disse continua acelerando a sua execução ele a gente executou agora 18% a mais do que tínhamos executado em dezembro então de dezembro pra cá nós saímos de 472 bilhões e passamos as 557 bilhões que corresponde aí a 18% de aumento nesse período quando eu olho a execução exclusivamente orçamentária até o dia 6 de junho dos 60 bilhões previstos para esse ano dotação mais ali está em cinzinha o que seria o equivalente a 5 meses de orçamento num corte linear seria 25 bilhões nós empenhamos 19,3 bilhões e pagamos 18,7 bilhões de reais se eu comparar com o primeiro ciclo do PAC que está em azul o ano 1 é 2007 o ano 2 azul é 2008 2009 2010 e comparar agora com o PAC 2 sempre para o mesmo período a gente vai ver que o valor empenhado foi 18% maior do que o mesmo período de 2012 nós executamos 19,3 bilhões de reais contra 16 bilhões de reais em 2012 se eu comparar com o azul que é o que eu realizei no terceiro ano do PAC 1 ele é quase três vezes maior do que o primeiro ciclo do PAC 1 o que mostra que em relação ao PAC 1 nós estamos andando muito mais rápido e mesmo em relação ao PAC 2 em relação ao executado no ano passado também estamos realizando com maior rapidez o valor pago da mesma maneira com a mesma lógica de comparação também foi 19% maior que no mesmo período do ano passado e seis vezes maior ou cinco cinco vezes maior do que no mesmo período do terceiro ano do PAC 1 quando eu olho a execução financeira das estatais e do setor privado aqui para as áreas de geração transmissão petróleo gás e combustíveis renováveis nós já executamos 32,3 bilhões dos 112 bilhões previstos para o ano de 2013 então nós realizamos 29% do total previsto para um terço do ano ou seja mais do que o que nós realizamos também no ano passado se a gente comparar aqui o ano passado no mesmo período nós realizamos 28,3 bilhões de reais agora nós realizamos 32,3 bilhões 14% a mais do que no ano passado eu vou pedir licença aos senhores para interromper brevemente aqui a apresentação do PAC para dar um esclarecimento a respeito de uma matéria que saiu hoje em um dos nossos grandes jornais e que traz um erro que eu acho que é importante corrigir a dotação orçamentária de 2013 é de 101,3 bilhões para investimento e não 130,41 bilhões como apresentado nessa matéria essa diferença de 29 bilhões se refere a medida provisória publicada em dezembro vocês se lembram que nós antecipamos dotações para evitar ficar sem empenhos e sem pagamentos na área de investimentos porque o Congresso não havia aprovado o orçamento em dezembro por isso é necessário essa como eu disse naquela época e toda a mídia cobriu era uma antecipação do orçamento eu não estava aumentando o orçamento em um terço que foi o que nós fizemos a medida provisória correspondia a um terço do orçamento então nós não estávamos aumentando o orçamento em um terço nós estávamos antecipando o orçamento por isso é necessário tirar esses 29 bilhões do total que corresponde então a 101 bilhões que é o que eu estou esclarecendo aqui com isso o percentual de execução do ano passado foi 22,6 se considerasse o 130 que está equivocado seria 17 na verdade o patamar de execução é o mesmo do ano passado 22 um pouquinho superior é 22,7 isso considerando que nós aumentamos 8% o tamanho da dotação total de 93 para 101 é quase 8,5% maior 8,4% então eu queria fazer esse esclarecimento porque a matéria aponta uma redução de investimento onde não existe voltando então aqui é o balanço do PAC as ações concluídas os 300 quase 389 bilhões de reais em logística de transporte são quase 33 bilhões de reais nós já entregamos desde 2011 quase 1.900 quilômetros de duplicações ou novas rodovias 555 quilômetros de ferrovias 19 empreendimentos em aeroportos 15 em portos 1913 retroescavadeiras e 172 motoniveladoras estamos concentrando agora não é ministro Pepe especialmente a entrega estamos tirando de outras regiões do país para entregar no nordeste exatamente para dar maior capacidade para que os próprios municípios façam pequenas barragens e outras iniciativas para minorar os efeitos da seca que aquela região vive desde o ano passado aí imagens então da 101 paraíba que foi concluída nesse primeiro quadrimestre a mesma coisa BR 235 na Bahia aqui do meu ministro a BR atravessia urbana de Giparaná atravessia urbana de Miranorte em Tocantins o terminal de cargas em Curitiba no aeroporto de Curitiba aqui entrega de máquinas em Serra Talhada em Pernambuco em Tocantins no Espírito Santo na área de energia nós concluímos mais do que 126 bilhões de reais em empreendimentos foram quase 8.500 megawatts que entraram em operação desde o início de 2011 mais do que quase 5.300 5.300 quilômetros de linhas de transmissão que dá maior segurança para o nosso sistema o sistema interligado nacional concluímos 20 empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás 13 de refino e petroquímica 7 de fertilizantes e gás natural e na indústria naval concluímos a construção de uma sonda de perfuração e contratamos 363 embarcações e 16 estaleiros vamos para as imagens aqui entrou em operação a hidrelétrica de simplício na divisa de minas com o rio as usinas concluídas as usinas eólicas na Bahia e também no Rio Grande do Sul o trecho da interligação Tucuruí-Macapá-Manaus de 560 quilômetros entre Oriximiná e Lexuga também concluída a P56 no campo de Marlim Sul o gasoduto Sul Norte Capixaba também no Espírito Santo como o nome diz a plataforma digamos assim para simplificar a FPSO de Paraty já na exploração do pré-sal entrou em operação ela tem 52% metade realizada mas já está operando naquela região no eixo Minha Casa Minha Vida nós executamos 225 bilhões contratamos mais do que um milhão e meio de unidades habitacionais no Minha Casa Minha Vida 2 do financiamento habitacional do SBPE mais do que um milhão de contratos e concluímos 1.163 empreendimentos de urbanização em assentamentos precários aqui exemplos do Minha Casa Minha Vida em Belo Horizonte Ribeirão das Neves também em Minas aqui em Curitiba no Paraná também em Curitiba em Bauru em São Paulo em Itanhaém em São Paulo no eixo água e luz para todos nós concluímos o equivalente a 3,4 bilhões em empreendimentos e em recursos hídricos nós concluímos 22 empreendimentos 48 sistemas de esgotamento sanitário e 196 de sistemas simplificados de abastecimento de água já nas cidades água em áreas urbanas nós concluímos 540 empreendimentos e o Luz para Todos já alcançou mais do que 390 mil ligações em todo o país agora no PAC-2 aqui exemplos de abastecimento de água no Rio Grande do Sul Sapiranga em Canoas também no Rio Grande do Sul Sapucaia do Sul também no Rio Grande do Sul no eixo cidade melhor 1,2 bilhão de reais 1 bilhão e 200 milhões de reais em saneamento onde a gente concluiu 618 empreendimentos em áreas de risco concluímos 42 empreendimentos de drenagem para evitar inundações e 7 empreendimentos de contenção de encostas 2 empreendimentos de mobilidade urbana e 8 empreendimentos de pavimentação aqui exemplo de Araponga no Paraná a estação de tratamento de esgoto em Mandaguari também no Paraná também estação de tratamento de esgoto tabuão da serra contenção de encostas aqui em Maringá obras de pavimentação e galeria de águas pluviais no acho que o último eixo que é o comunidade cidadã nós já concluímos 440 milhões de reais foram 445 UPAs e UBS concluídas 153 quadras esportivas nas escolas 60 creches e pré-escolas e 2 céus céu da arte e dos esportes aqui uma unidade básica de saúde no Pará em Portel em Breu Branco também no Pará uma creche aqui em Cascavel exatamente essas que serão construídas da nova maneira aqui quadras esportiva em Jaguarari na Bahia em Barreirinha no Amazonas em Sorriso no Mato Grosso e passo então a situação depois do bloco de concluídas a situação das ações monitoradas como sempre eu também lembro esse monitoramento aqui contempla apenas uma parte das obras do PAC estão de fora especialmente aquelas que estão a cargo de estados e municípios do Ministério das Cidades da Educação e da Saúde fundamentalmente que é um número bastante grande de obras e ele inclui então o eixo de transporte de energia de mobilidade de luz para todos e de recursos hídricos é só para este bloco que a gente vem monitorando desde o PAC 1 aqui também nós temos duas maneiras de acompanhar pelo valor e pela quantidade de ações nós consideramos o valor o mais importante porque ele mostra ele não em quantidade eu comparo Belo Monte com uma obra bem pequenininha então a gente acha que é mais importante comparar por valor mas de qualquer maneira a gente traz sempre as duas informações então nós temos aí 94% das obras ou foram concluídas ou estão em andamento adequado 25% concluídas e 69% estão adequados diminuiu o adequado porque subiu o concluído está certo não é que tem mais coisas em piores condições temos 5% em atenção e 1% com preocupante em quantidade a soma de concluído mais adequado é 88% com 35% já concluído isso mostra bem que tem um número de ações maior portanto de menor valor e outras maiores mas o percentual é bem adequado temos 9% em atenção e 3% preocupantes quando nós olhamos o estágio das ações monitoradas ele também apresenta uma evolução que corresponde ao esperado ou seja mais obras concluídas e menos obras que são azul mais escuro e menos obras em ação preparatória que é o primeiro bloco de colunas a gente tinha 27% em ação preparatória no último balanço agora a gente tem 23% nós tínhamos 18% em projeto ou licenciamento agora a gente tem 13% mostrando o ciclo natural de obras que a gente tem que é primeiro fazer projeto licenciar licitar entrar em obras e concluir e a conclusão para essas obras que estão aí sobe de 21% para 25% vamos abrir então cada um dos eixos com os principais resultados do período então em rodovias nós temos quase 7.300 quilômetros de obras em andamento em todas as regiões são obras de duplicação de terceiras pistas e de novas implantação de novas estradas aqui no caso do nordeste nós temos obras em todos os estados então em pernambuco com 69% realizado em sergipe 46% já concluídas na paraíba e no rio grande do norte e em alagoas com 41% realizado no nordeste ainda vi expressa de salvador praticamente pronta 93% provavelmente na virada de agosto para setembro nós estaremos entregando essa importante obra em salvador na região na região sul do país a br101 santa catarina praticamente pronta 98% realizado a 392 no rio grande do sul com quase 60% a 448 que devemos entregar também na virada de 13 para 14 provavelmente ainda em dezembro com 3 quartos pronta e a 386 no rio grande do sul com 61% no centro-oeste a 0,60 importante aqui no estágio de Goiás com 72% realizada a 242 Mato Grosso com 25% e a 163 364 no Mato Grosso também com 11% realizada no norte a ponte sobre o rio Madeira na BR 319 também praticamente pronta 96% já realizada a 230 no Pará com 29% a Transamazônica com quase 30% já realizada e a 163 no Pará com 60% também realizada no sudeste o arco rodoviário do Rio de Janeiro já alcançou 40% de execução a 364 em Minas com 85% e a 0,50 em Minas depois de Uberlândia em direção à divisa com Goiás com 72% também já realizada na área de ferrovias nós temos mais do que 2.500 quilômetros de obras em andamento um destaque para Norte-Sul que o trecho Palmas-Uruaçu está com 89% realizado Uruaçu-Anápolis com 87% e o trecho novo iniciado agora no PAC-2 Anápolis-Estrela do Oeste com um terço já realizado a Transnordestina com 40% e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia lá é o trecho entre Ilhéus e Caetité com 16% realizado a Ferro Norte entre Tiquira e Rondonópolis no Mato Grosso já está praticamente pronta com 99% realizada nos últimos detalhes para entrar em operação as imagens aqui da Norte-Sul os percentuais eu já expus antes a Transnordestina a Oeste-Leste a Ferro Norte e em Portos que nós tivemos a felicidade de aprovar ter aprovado pelo Congresso a medida provisória de Portos fundamental para garantir mais investimentos nesse setor nós temos 18 empreendimentos em andamento em 12 Portos queria destacar aqui a recuperação e ampliação do cais comercial do Porto de Vitória o aprofundamento do canal externo do Porto de Suape e os quatro terminais marítimos de passageiros muito importantes para a Copa do Mundo de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador e o início da operação do Porto Sem Papel da fase 2 dele em todos os portos públicos aqui a entrega já estamos aqui com a perimetral margem esquerda essa é uma obra fundamental para minorar o problema de acúmulo de caminhões no Porto de Santos aqui volta um pouquinho aqui é o viaduto que já foi entregue apesar de não estar concluído esse viaduto já foi entregue para garantir esse maior desafogo do trânsito ali na região do Porto e nós temos quase 80% já realizado em Vitória a recuperação alargamento e ampliação do cais do Porto de Vitória também praticamente pronto 94% em aeroportos nós iniciamos nesses quatro meses quatro novas obras ampliação dos terminais de Curitiba e Salvador e dos pátios de Confins e Porto Alegre e estão em andamento 23 empreendimentos em 15 aeroportos os destaques aqui é Galeão Pista e Pátio com 63% realizados o terminal de passageiros de Manaus também com patamar semelhante assim como de Foz do Iguaçu 62% e o terminal de passageiros de Confins com quase um quarto também já executado na aviação regional nós temos obras em andamento em 13 aeroportos já foram concluídos cinco destacando-se aqui a reforma da pista de Altamira e de Carajás aqui as imagens então do aeroporto do terminal ampliação do terminal de passageiros de Manaus aqui o de Confins o pátio de aeronaves de Curitiba com 89% a nova torre de controle de Salvador com 55% e eu passo para então ao eixo de energia continuamos continuamos gerando energia elétrica por fontes limpas renováveis e competitivas entramos desde o início de 2011 com quase 8.500 megawatts a mais do que nós tínhamos ao final de 2010 se destacam aqui a entrada em operação em simplício que são 333 megawatts 13 unidades geradoras já da usina de Santo Antônio quase mil megawatts só em Santo Antônio atingido o nível de operação do lago da hidrelétrica de geral o que significa que proximamente ela também entra em operação e entrada em operação de 28 usinas eólicas nesse período estão em andamento obras que vão gerar mais 24 mil megawatts para o país em 9 hidrelétricas 11 térmicas 99 eólicas e 5 pequenas centrais hidrelétricas na área de transmissão de energia nós temos 33 linhas de transmissão em andamento são mais de 10 mil quilômetros de linhas de transmissão em andamento e a grande linha dentro desse bloco que tem quase 2.400 quilômetros que é a interligação das usinas do Madeira com o Sudeste já está com 99% realizada muito próxima de entrar integralmente em operação aqui as imagens então da usina de Belo Monte 25% realizado Santo Antônio Giral 88 Telespires 39 Colíder 77 aí a interligação Madeira Porto Velho Araquara com quase 100% aqui a outra parte da interligação Tucuruí Macapá Manaus com 93% realizado o outro trecho já foi concluído e eu passo para a área de petróleo e gás nós nesses dois anos e quatro meses perfuramos 329 postos exploratórios iniciamos a operação de seis grandes plataformas que estão aí listadas e a décima primeira rodada de licitação de blocos que se realizou no mês passado foram arrematados 142 blocos e foram considerados foi considerado um sucesso absoluto com a atração de além da querida Petrobras mas de investidores de outros investidores além disso também foi estabelecido que o que a ANP fará no mês de outubro o leilão o primeiro leilão de partilha dentro do novo modelo do pré-sal para a área de Libra que será talvez o maior leilão já feito no mundo nós temos essa área de Libra tem estimativas de ter estimativas provadas através dos laboratórios especializados disso em Londres entre 8 a 12 bilhões de barris de óleo e que corresponde a entre se for 8 bilhões 30% se for 12 bilhões a 50% de toda reserva demonstrada do país até hoje ou seja é um mega é uma mega área que será licitada aí em outubro na área de refino petroquímica e fertilizantes as obras do Comperge já com 53% e Abreu e Lima com 3 quartos já prontas 8 refinarias modernizadas e com novos padrões de conversão e qualidade de combustíveis e concluídos quase 200 quilômetros de gasodutos a unidade de tratamento de gás de Caraguatatuba e a unidade de produção lá na Fafem Bahia aqui então as imagens a AP55 com 81% AP58 com 55% AP61 com 2 terços pronta AP66 com 9% lá no Estaleiro Rio Grande a FPSO Itajaí do Campo de Baúna já em operação com 62% a mesma coisa FPSO São Paulo com 60% e na indústria naval continua o nosso trabalho de encomendas para os nossos estaleiros então foram assinados contratos para a construção de 28 sondas de perfuração para o pré-sal três delas já iniciaram obras também assinados contratos para a conversão de quatro plataformas para a sessão onerosa três também já iniciaram as obras assinados contratos para a construção de módulos e integração de 10 FPSO para o pré-sal e sessão onerosa os contratos também de afretamento de cinco plataformas para a operação no pré-sal concluídos cinco navios de grande porte do PROMEF em andamento a construção de mais nove e concluídas outras 18 embarcações dois estaleiros financiados pelo fundo de maria mercante 51 empreendimentos em construção e 308 com contratos assinados para começarem a ser construídos aqui então o navio Zé Alencar um dos do lote lote 4 do PROMEF quase pronto o navio Zumbi dos Palmares também do PROMEF quase metade já realizado no eixo cidade melhor nós temos ensaneamento a conclusão de 583 obras 1490 iniciadas nesse período e das 3.213 em andamento elas têm uma execução média de 60% beneficiando quase 9 milhões de famílias brasileiras na área de prevenção de risco tanto obras de drenagem quanto obras de encostas de prevenção de deslizamento de encostas e drenagem para evitar inundações temos 44 obras concluídas 153 iniciadas e 261 em andamento das quais têm execução de cerca de 35% beneficiando aí 3 milhões e meio de famílias brasileiras cita em andamento para esgotamento sanitário uma nova seleção para a qual os municípios apresentaram propostas de mais de 7 bilhões de reais aqui vamos ver algumas obras aqui sistema de esgotamento sanitário em Guarulhos com 30% realizado aqui em Londrina Paraná quase pronto 98% em Barreiras na Bahia com 82% aqui em Marangapim isso a gente viu inclusive no filme 38% a barragem já está pronta estão sendo feitas as outras obras aqui em São Bernardo do Campo Ribeirão dos Coros esse aqui é aquele rio que para a Anchieta quando chove muito quando para esse rio aqui que a obra está sendo feita tem 18% realizado e contenção de encostas nos morros do Rio de Janeiro 44% realizado ainda no eixo cidade melhor na área de mobilidade urbana no metrô de Recife foi entregue o oitavo VLT e já foram entregues 10 trens elétricos além de ter iniciado a operação da estação Cosme e Damião que é fundamental é a estação mais perto do novo estádio que será a sede da Copa das Confederações estão em andamento 15 BRTs 13 corredores de ônibus 2 monotrilhos 4 metrôs 2 VLTs 1 trem urbano 1 aeromóvel e 1 corredor fluvial nas várias capitais do país que estão aí listadas e nós selecionamos soltamos o resultado também nesse quadrimestre não é ministro Aguinaldo de empreendimentos e que está em fase de contratação de 63 empreendimentos para municípios com população entre 250 mil e 700 mil habitantes na área de pavimentação nós temos 140 obras em andamento em 118 municípios e também divulgamos o resultado da seleção agora também no início de março de 471 novos empreendimentos também em fase de contratação juntamente com mobilidade média cidades e temos uma nova seleção que os novos prefeitos que acabaram de ser eleitos estão podendo apresentar também propostas para novas obras na área de pavimentação no montante de 5 bilhões de reais aqui um dos trens elétricos entregues recentemente na linha sul do metrô de Recife o trem urbano de Porto Alegre já praticamente pronto 97% realizado o aeromóvel que também ligará o aeroporto de Porto Alegre a gente viu no filme até o trem zurbe também praticamente pronto o metrô de Fortaleza com praticamente 92% realizado e que já entrou em operação assistida o BRT na Avenida Cristiano Machado em Belo Horizonte dois terços realizados o BRT Transcarioca também liga lá o Galeão até o final da Zona Oeste que também apareceu no nosso filme também mais do que metade realizado vamos ao eixo penúltimo eixo comunidade cidadã aqui das mais de 3.100 creches e pré-escolas contratadas 50% está em obra ou foi concluída das mais de 4.500 quadras 24% está em obra ou concluída das 269 UPAs contratadas 29% também em obra ou concluída das unidades básicas de saúde 34% e dos CELS quase dois terços já também iniciado ou concluído aqui alguns exemplos em Isabelê na Paraíba creche praticamente pronta em Séries em Goiás também creche 76% já executada aqui quadra esportiva nesse caso na aldeia indígena Tacuaperi lá no Mato Grosso do Sul quase pronta UPA lá em Seropédica na região metropolitana Baixada Fluminense do Rio de Janeiro 77% unidade básica de saúde aqui no Rio Grande do Norte em Patu quase pronta um CEL em Patos de Minas com 83% outro CEL em Sertãozinho em São Paulo com 93% e entramos no eixo não era o penúltimo era o antepenúltimo eixo Minha Casa Minha Vida então o programa Minha Casa Minha Vida até abril contratou 2 milhões e 580 mil moradias casas e apartamentos que corresponde a 76% da nossa meta total dentro do Minha Casa Minha Vida 2 foram 1 milhão e 570 mil e nós já entregamos quase 1 milhão e 200 mil moradias isso significa atender perto de 5 milhões de brasileiros com o sonho da casa própria no que se refere às ações de urbanização de assentamentos precários são 279 obras concluídas 365 iniciadas e das 1.250 em andamento a execução média é de 57% beneficiando 1 milhão e 400 mil famílias então aí imagens de urbanização na Vila Mucajá em Macapá 83% na Rio Anil em São Luís que a gente já vê ao fundo lá tudo que vocês estão vendo aí que vai virar uma avenida inclusive já com a ponte pronta era local onde estavam as palafitas opa volta um pouquinho e lá no fundo as moradias para onde as famílias foram levadas para a execução de toda essa urbanização aqui em Teresina no Piauí 76% em São Bernardo do Campo 54% em São Paulo Bilis Guarapiranga 63% Heliópolis também em São Paulo 3 quartos Paraisópolis também em São Paulo 63% aqui em Vila São José em Belo Horizonte 73% Ribeirão Arrudas que fica em Belo Horizonte parte da intervenção e parte em Contagem 90% o Maciço Morra da Cruz lá em Florianópolis com 45% e eu passo agora sim ao último bloco o programa Luz para Todos realizou mais de 390 mil ligações que corresponde a 55% da meta total até 2014 dessas 390 mil 150 mil se referem são ligações realizadas em municípios onde atua onde o Plano Brasil Sem Miséria prioriza isso corresponde a 58% da meta até 2014 no que se refere a abastecimento de água nas cidades nas áreas urbanas 536 obras foram concluídas 882 foram iniciadas e das 2.130 obras em andamento a execução média é de 61% beneficiando quase 8 milhões de famílias na área de recursos hídricos de garantia de água especialmente no Nordeste Brasileiro gostaria de destacar aqui o trecho 5 do Echão das Águas no Ceará também praticamente pronto 97% o mesmo sistema de Piaus no Piauí 96% o sistema doutor Alto Oeste no Rio Grande do Norte 92% a doutora do Pajeú etapa 1 85% todas as obras muito importantes para esse momento são obras estruturantes que vão resolver o problema agora e o problema futuro nas áreas de influência desses empreendimentos além disso está também em andamento mais quase seleção para quase 5 bilhões de reais para águas em áreas urbanas também para os novos prefeitos as imagens aqui abastecimento de água em São Gonçalo no Rio 90% em Irecê na Bahia 62% em Fortaleza 83% aqui o Eixo Leste da integração do São Francisco 52% o Eixo Norte aqui a perfuração de um dos túneis 36% o Trecho 5 o Eixão das Águas já falei 97% vertente litorânea na Paraíba que começou foi dado a ordem de serviço há pouco tempo e nós já temos 10% realizados com isso eu quero agradecer a atenção de todos e aqui reiterar que os investimentos são uma preocupação permanente da nossa presidenta nós estamos estabelecendo cada vez mais metodologias de trabalho para alavancar a execução dos investimentos que estão sob responsabilidade do governo federal e trabalhando com estados e municípios para que aquelas obras do PAC que estão sob responsabilidade deles também ganhe cada vez maior velocidade para que a gente continue batendo os recordes que temos batido balanço após balanço além da colocação já nos próximos meses dos editais de leilão para as concessões previstas no PIL no programa integrado de logística tanto na área de rodovias de ferrovias como também os arrendamentos na área de portos agora que foi aprovada a medida provisória relativa ao assunto muito obrigada agradecemos a todos os presentes informamos que agora daremos início a coletiva de imprensa pedimos que os ministros e as demais autoridades permaneçam no palco informamos aos jornalistas que as perguntas serão feitas no microfone que se encontra ao lado da área de imprensa para isso será feita inscrição de perguntas com o jornalista da assessoria de comunicação do ministério do planejamento Rodrigo Rosendo que se encontra próximo ao microfone ele chamará os jornalistas para as perguntas um a um não havendo necessidade de formar fila boa tarde a todos para iniciar a coletiva eu chamo Lu Aico do jornal Estado de São Paulo bom dia ministra os dados que a senhora apresentou aqui sobre a execução do PAC mostram que até junho os empenhos tinham sido de um terço do que tem de dotação disponível eu queria que a senhora avaliasse se esse índice é satisfatório ou se tem como melhorar e outra coisa a respeito do PAC é que a gente vê claramente que a parte imobiliária vai muito bem em contraste com as coisas de logística mais complicadas eu queria também que a senhora comentasse isso algum problema da gente do PAC ser um programa assim imobiliário mais do que das outras áreas e eu teria também uma pergunta para o secretário Holland o senhor mostrou aqui alguns dados sobre investimentos e reação dos investimentos gostaria que o senhor avaliasse se o crescimento dos investimentos que foi visto no último trimestre se ele é sustentável e eu também gostaria de uma apreciação sua sobre o quadro econômico que o senhor mostrou aqui que é um quadro bastante otimista que contrasta um pouco com as notícias que a gente viu recentemente o Brasil em perspectiva de rebaixamento por agências de rating e também uma perspectiva modesta de crescimento assim um pouco longe daquele 5% que se almejava no início do governo Dilma vou fazer a primeira parte o Márcio na sequência responde as questões que foram colocadas para ele primeiro acho que é importante se a gente olhar a curva de execução a gente vai ver que sempre há uma concentração maior no segundo semestre por isso esse um terço não nos preocupa ele primeiro é até o início de junho não é até o final de junho acho que isso é importante é óbvio mas acho que é importante ressaltar toda a região norte não faz obras no primeiro semestre é impossível fazer obras por causa das chuvas muito fortes por causa do clima naquela naquela região do país então essas obras do norte só começam a ter execução a partir de agora junho julho elas começam a crescer então é natural uma concentração especialmente para todas as obras especialmente aquelas que são obras externas então não nos parece um problema inclusive porque ele é você está dizendo ele é um terço mas ele é muito ele vem sendo a cada ano maior do que o ano anterior ou seja nós estamos acelerando e no segundo semestre a gente vai ver essa curva bem mais alta em relação se o PAC é um PAC habitacional se você for olhar apenas pelos valores você vai ver que ele é um PAC você poderia dizer que ele é um PAC energético porque o volume de recursos por exemplo no PAC que é oriundo da Petrobras é muito grande eu acho que não é assim que eu acho que a gente tem que olhar esses números cada área tem a sua especificidade de execução parte delas é feita com estados e municípios parte é pelo governo federal então essa é a riqueza do PAC e agora com o PIL é exatamente todo mundo governo federal governo estadual governo municipal e setor privado fazendo o mesmo esforço que o país precisa para alavancar os investimentos muito obrigado pela pergunta basicamente a pergunta número um é se o investimento é sustentável eu fiz questão de apresentar não o histórico dos últimos 10 anos não somente o histórico do período da crise como também deste primeiro trimestre deste ano como também o primeiro mês do segundo trimestre deste ano então todos os dados são valores observados anunciados já por escritórios de estatística em geral IBGE ou mesmo estimados em comparações internacionais por outros órgãos fora do Brasil FMI todos mostram que o investimento no Brasil tem tido um comportamento diferente da média geral do resto do mundo e tem crescido consistentemente no caso da pergunta sobre sustentabilidade desse investimento ao longo do ano eu apresentei o dado de produção de bens de capital 24,4% em abril em relação ao abril do ano passado o que mostra que esse segundo trimestre também vem muito bem não temos dados observados de maio mas nós temos sondagens diversas e as sondagens indicam que nós continuamos nessa mesma trajetória o que é muito bom o que deve mostrar que o Brasil mais uma vez vai ter em 2013 um crescimento do investimento superior ao crescimento econômico sobre a pergunta do basicamente da mudança de perspectiva de outlook da agência de rating a standing pulse só para destacar mais uma vez é apenas uma mudança de perspectiva não é uma mudança de rating de estável para negativo e segundo o resumo síntese que nós analisamos a gente vai analisar o documento como um todo oportunamente mas segundo o documento a agência tem um processo de dois anos de avaliação nesse intervalo de tempo vamos conseguir demonstrar com muita tranquilidade que o crescimento brasileiro segue firme que o investimento segue muito bem vocês viram aí o pac mostrando isso e portanto nós temos aí condições de obviamente de demonstrar com resultados e com análise da economia brasileira que nós estamos bem em destaque em relação a outras economias internacionais muito obrigado próxima pergunta da repórter Rosana Hessel do Correio Brasiliense secretário acho que o senhor pode ficar aí mesmo porque eu vou fazer uma pergunta para o senhor também com relação a essa questão da queda da confiança o senhor disse que está indo bem que o governo está fazendo essas medidas necessárias e que não é bem o que está acontecendo com o mercado e eu queria que o senhor comentasse com relação a isso principalmente pela questão da expectativa de aumento dos investimentos o segundo semestre vocês estão otimistas mas não é o que a gente tem vem vendo aí com alguns relatórios e comentários de economistas de mercado há uma perspectiva aí de que esse PIL vai sair no momento errado demorou muito para sair pode ser que seja um fiasco ou não como é que vocês vão ver isso como é que vocês estão trabalhando com isso com essa perspectiva com relação a questão dos investimentos do governo no PAC eu vi que o desembolso esse ano está muito pequeno 2,9 bilhões isso é o que saiu do caixa do governo na verdade efetivamente enquanto que os outros 15 bilhões são restos a pagar ministra gostaria que a senhora comentasse um pouco disso o que está acontecendo teve um freio uma puxada no freio de mão do governo com relação aos temores com a inflação o governo está segurando o caixa efetivamente com relação a essa questão da desoneração o senhor deu um número também secretário de 91 bilhões o ministro Mantega vinha falando em 80 bilhões queria que o senhor explicasse um pouco melhor com relação a isso o que é isso o que vai aumentar e o que vocês incluíram nessa conta e também com relação aos desembolsos do PAC ministra eu vi que principalmente saneamento existe uma perspectiva de vários estudos de que há uma necessidade de 20, 30 bilhões de investimentos e o desembolso de saneamento foi de um bilhão e pouco então assim está indo bem na minha casa minha vida que é quase metade do PAC mas o que efetivamente é necessário para que o país saia da miséria mesmo eu acho que está acontecendo muito pouco queria que a senhora comentasse bom sobre a questão da confiança muito obrigado pela pergunta mas eu me baseei em dados objetivos observados até então os dados objetivos o primeiro eu já citei são números do IBGE sobre a produção de bens de capital o segundo dado que eu fiz questão de enfatizar são as chamadas boas notícias no que se refere ao ambiente de negócios quando a gente fala em confiança é uma questão de emitir um título e ver qual é o ágio sobre o título fazer uma licitação e ver o ágio sobre essa licitação emitir fazer uma captação internacional e verificar o interesse dessa captação e eu mostrei aí pelo menos uns quatro uns quatro ou cinco eventos desses últimos dois meses mostrando que os investidores estão com um apetite muito grande para o Brasil eu citei vou enfatizar vou repetir debêntures incentivadas e o volume significativo de emissões não se emite debêntures incentivadas de investimento em infraestrutura se não tem projetos adequados se não tem segurança jurídica e confiança nas instituições e se não tem um ambiente propício para investimento eu citei emissões do tesouro a emissão do global dez anos com o menor spread de todos os tempos agora em nove de maio em oitocentos milhões de dólares eu citei a captação da Petrobras assim como outros eventos como a BB Seguridades que é a maior IPO do ano do ano no mundo isso é demonstração objetiva de confiança sobre a questão das exonerações números diferentes não é é uma questão de irmos atualizando os dados só uma questão de observar quando é que tem o último número e quando é esse mais recente só para lembrar de desoneração da folha de pagamentos nós tínhamos até há pouco tempo 42 setores beneficiados pela medida e este ano estaria dando uma desoneração em torno de 16 bilhões de reais ao adicionarmos para 56 setores de atividade econômica a desoneração prevista só em folha de pagamentos para o ano que vem pula para 24 bilhões e alguma coisa então isso já dá uma atualização entre outras medidas como a que fizemos para o setor de química petroquímica o etanol entre provavelmente se você computar vai ser essa a desoneração para o ano que vem eu quero aqui explicar é comum fazer isso ou fazer mais uma vez explicar restos a pagar eu explico tanto aqui no PAC quanto eu faço quando eu discuto lá o orçamento está certo põe para mim por favor o slide você falou que estava pronto não falou primeiro restos a pagar é absolutamente natural em obras de infraestrutura porque elas são obras com caráter plurianual o que nós estamos pagando a gente vai ver o número já já é exatamente obras que estão sendo feitas durante esse ano nós temos dois tipos de restos a pagar o processado é aquele que a obra foi feita mas não deu tempo de pagar no final do ano a medição não chegou em tempo de ser paga então ela é paga no início do ano seguinte o não processado é aquele que foi feito o empenho mas não houve a execução da obra no período até o dia 3 de junho nós pagamos 15,7 bi de rap do PAC processado até 31 de dezembro ou seja aquilo que foi realizado no ano passado foram apenas 310 milhões de reais que correspondem a 2% do total pago então a despeito da nossa transparência em estabelecer que é oriundo de restos a pagar são os 15,4 bilhões que é a diferença 98% do total de restos a pagar são obras que foram realizadas durante este ano então acho que esse é portanto são obras que estão sendo feitas esse ano e não do ano passado então não há nenhuma decisão de segurar recursos pelo contrário o ministro César que é acho que o mais novo aqui do PAC que assumiu agora a primeira conversa com ele foi a minha cobrança em relação a ele executar 15 bilhões esse ano e ele brincou que governador que foi é a primeira vez que ele vê a área econômica cobrar uma área setorial para gastar o recurso então acho que esse acho que demonstra bem a atitude do governo em relação a isso com relação ao saneamento então primeiro um ajuste lembrar que a maior primeiro que a maior parte de valor do PAC não é minha casa minha vida mesmo que fosse a maior parte do minha casa minha vida é para famílias com renda não é renda familiar não é renda per capita renda familiar até 1.600 reais que me parece tem tudo a ver com o objetivo do governo de reduzir a miséria no país então acho que essa é a diferença do PAC que ele lida sim com os problemas de infraestrutura que o país precisa resolver da grande estrutura mas inovou ao colocar também infraestrutura social e urbana porque as nossas grandes cidades cada vez mais a nossa população está concentrada nas cidades e que portanto nós precisamos fazer esses investimentos eles estão tão importantes para o país quanto fazer rodovia ferrovia porto aeroporto quero lembrar que no caso de saneamento Rosana nós temos 48 bilhões de reais já contratados desses 80% já estão em obras além disso nós temos 15 bi que nós anunciamos agora no início de março e que estão em processo de contratação e temos uma seleção em andamento de mais 12 bilhões com isso nós estamos falando de 75 bilhões de reais para saneamento no país quero lembrar que essas obras não são realizadas pelo governo federal são realizadas pelos estados e municípios com os quais o ministério das cidades tem trabalhado diuturnamente para garantir que a execução se desenvolva o mais rapidamente possível Agnaldo você quer completar alguma coisa está bem próxima pergunta é Cláudia Bontempo da TV Globo boa tarde ministros já que a senhora mencionou os dados sobre investimento em infraestrutura eu ia perguntar exatamente sobre isso mas aproveitando que a senhora já esclareceu que não houve uma diminuição mas de fato houve uma manutenção de proporcionalmente mais ou menos o mesmo valor do mesmo período no ano passado a gente tem que observar que tivemos fatos importantes essa semana a manutenção um valor baixo do PIB inflação pressionando e sim a posição da Standard & Poor's é importante porque é uma perspectiva de baixa que por que haveria isso agora então eu queria a sua explicação sobre isso essa manutenção de investimento em infraestrutura nesse momento que o Brasil mais precisa é manutenção não é queda então eu acredito que a gente precisa é manutenção do percentual em relação ao previsto mas é 8,4% maior do que foi no ano passado ou a previsão e o desembolso foi 8,9% maior ou seja foi maior do que no ano passado é maior do que foi no ano passado e é dessa maneira que nós vamos continuar trabalhando Cláudia acho que você tem estado aqui conosco em todos os balanços e tem visto essa evolução grande que isso que a execução do PAC tem desempenhado aqui está toda a equipe envolvida no programa de concessão estamos trabalhando de maneira muito celere para colocar bem mais rapidamente inclusive o previsto no caso de portos os os arrendamentos e também os editais de lista de concessão que faremos para rodovias e ferrovias por isso eu costumo dizer que nós estamos recuperando o tempo perdido esse país ficou 30 anos sem fazer obra de infraestrutura nesses 6 anos nós estamos recuperando uma parte desse tempo nós não podemos ser cobrados em 6 anos pelo que não se fez em 30 mas o governo está trabalhando sim o PAC está fazendo isso desde 2007 e agora com esse amplo programa de concessões nós achamos que vamos dar o salto necessário o segundo salto do nosso país que a gente sempre esperou próxima pergunta a Natália Piana e Conda da Band News boa tarde minha pergunta com relação às creches entre as contratadas em 2011 e 2012 passa de 3.100 mais ou menos o número eu queria saber se a meta que foi fixada pela presidenta de construção de creches até o ano que vem vai ser cumprida se os atrasos preocupam de alguma forma o governo já que das contratadas em 2011 só 4% foram encerradas e se por isso foi adotada essa nova metodologia de construção e quando ela foi adotada obrigada o nosso desafio é financiar 6 mil creches até 2014 obviamente que essas creches foram contratadas em 2011 a partir de 2011 e 2012 e agora em 2013 como nós estamos com um período médio de construção de 30 meses as conclusões dessas creches vão se efetivar mais a frente agora a aposta no RDC no novo metodologia exatamente para acelerar esse processo e conseguir entregar mais creches construídas nos próximos anos é um esforço muito grande que o Ministério da Educação está fazendo depende muito da execução dos municípios e nós conseguimos no último período avançar muito em construção tanto que nós temos um conjunto de obras de execução se nós formos ver 2011 a ministra Miriam apresentou aqui 74% em construção construção ou concluídas então significa dizer que nós estamos com várias obras em construção e várias obras também de citação a par disso nós estamos trabalhando fortemente sim na questão do RDC uma aposta do Ministério para reduzir esse tempo e ganhar na construção na quantidade de creches construídas não, desde 2011 que nós estamos financiando se são 30 meses tem obras que serão concluídas realmente em 2014 maior número em 2014 agora com o RDC nós vamos aumentar esse número de obras concluídas em 2014 próxima pergunta é Danilo Fariella do Jornal Globo Olá, boa tarde a minha pergunta é sobre o PAC mobilidade grandes cidades eu queria entender exatamente qual que é a justificativa para esse selo adequado uma vez que já faz mais de um ano que a presidenta selecionou os empreendimentos aparentemente aqui são só quatro cidades das 51 onde as obras já estão em andamento e a mais avançada é a de Brasília que a gente sabe bem aqui que o governador já assumiu que não vai ficar pronta no tempo previsto as obras para a Copa pelo menos que era previsto para a Copa eu queria entender exatamente em termos objetivos como o secretário Roland colocou há pouco o que justifica esse item adequado e também entender essa meta que parece pouco ousada ou bastante abrangente de dar continuidade à assinatura dos termos de compromisso e dos contratos obrigado com relação às obras de mobilidade especialmente ao que foi citado nós temos algumas obras como a de Brasília que permaneceram no PAC mas que não passaram mais a integrar a matriz de responsabilidade da Copa portanto não estão no calendário da Copa do Mundo que prevêem a sua conclusão até junho do ano que vem quando essas obras estarão prontas portanto elas receberam um novo calendário de discussão foi rediscutido do calendário e elas passaram a integrar o PAC e não mais aquele calendário repito pré-estabelecido na matriz de responsabilidade algumas obras a exemplo do monotrilho de Manaus também receberam o mesmo tratamento e pactuado com os governos responsáveis pela execução tiveram essas obras retiradas exatamente por não atenderem nesse cronograma o que é que se levou a isso primeiro a questão da própria elaboração dos projetos então é importante destacar o que a ministra Miriam já colocou que em primeiro lugar essa execução ela é realizada pelo ente federado ou governo do estado ou prefeitura de acordo com cada contrato assinado a partir dessa elaboração do contrato é que se dá exatamente ou melhor do projeto é que se dá consecutivamente a assinatura de contrato e aí o seu cronograma o que nós percebemos de forma muito clara houve um esforço muito grande do governo federal em demandar para que esses entes federados pudessem acelerar a apresentação dos seus projetos para que nós avaliássemos inclusive a caixa econômica que fez grande parte dessas avaliações e pudéssemos ter essas obras avançando de um outro lado é importante destacar que temos obras que estão praticamente prontas que foram apresentadas à mesma época como é o caso de Belo Horizonte onde nós temos praticamente a maioria de suas obras em estado bastante avançado e outras obras pelo país como um todo que estão seguindo o seu curso normal mas para deixar bem claro as obras que ao vermos que não atenderiam o seu cronograma foram repactuadas no seu calendário e retiradas da matriz de responsabilidade passando a atender o novo cronograma queria só fazer um complemento Danilo que é no caso do mobilidade de grandes cidades nós temos as obras da copa aqui o ministro já falou Belo Horizonte a Transcarioca estão todas ficando prontas para a copa e outras pelo país mas também tem uma mobilidade de grandes cidades que nós anunciamos há cerca de um ano atrás tem uma coisa que eu já disse para vocês aqui em outras ocasiões que estados e municípios estão se preparando para fazer muitas obras no PAC-1 a gente tinha água esgoto urbanização e aí os municípios digamos assim aprenderam que ia ter sempre recurso no PAC para isso e aí eles começaram a fazer os projetos com antecipação porque nesses casos nós só selecionamos propostas que tenham projeto no caso de mobilidade ele só aparece no PAC-2 a seleção foi feita agora em 2012 e não existiam projetos já desenvolvidos tinham estudos de viabilidade e a importância é a aposta como eu brinco de vez em quando aqui o Cláudio Coutinho o ex-treinador da seleção também em época de Copa das Confederações ponto futuro está certo essa foi uma aposta do governo mobilidade é um dos principais problemas urbanos hoje nós se eu fosse selecionar apenas o que tivesse projeto a minha seleção seria muito menor por isso nós fizemos uma aposta e os estados e municípios estão fazendo os projetos uma parte deles já está com o PMI na rua para fazer PPP nós adotamos essa mudança que pode ser feita a PPP que o governo federal inclusive entrará com o OGU durante a obra você acompanha isso e sabe que foi feita uma medida provisória que foi aprovada pelo congresso para permitir esse aporte de recursos durante a obra e não só na operação do sistema depois e vários dos municípios já estão com essas PMIs na rua para identificar a melhor proposta e aí fazer a concessão propriamente dita a PPP então nós achamos que não está pouco otimista não para obras desse tipo é o timing necessário para a execução próximo a perguntar é Paulo Trevisani do Dow Jones eu ia só complementar mais uma questão é que esse tipo de intervenção é uma intervenção bastante complicada dependendo inclusive da cidade por exemplo no Rio de Janeiro na Transcarioca é importante destacar que nós tivemos 3.500 desapropriações quase uma cidade que foi desapropriada para poder fazer essa intervenção você imagina mexer com linha de energia questão de água para fazer uma intervenção como essa boa tarde ministra secretário o o governo tem deixado claro que não vai tolerar uma inflação alta o Banco Central tem agido e no discurso também tem combate na inflação o combate à inflação ele não aconselharia uma redução no ímpeto de programas de investimento como o PAC por exemplo ou outros essa é uma pergunta e a outra pergunta na frente de redução do custo Brasil o governo por acaso considera ou acha prudente que se reduz a exigência de conteúdo nacional ou até que se amplie a absorção de importações nos casos em que elas impliquem redução de custo basicamente eu acho que a avaliação clássica é de que está em qualquer bom manual de economia investimento significa aumento da capacidade de oferta aumento de capacidade de oferta significa portanto preços menores acho que não é não me parece ser esse o receituário adequado para se pensar em controle inflacionário segundo eu mostrei um dado do IPCA o último dado do IPCA inflação 0,37 depois de ter atingido 0,86 ela vem caindo consistentemente ao longo do tempo mostrando inclusive que a inflação de alimentação e bebidas que respondem por 24% do índice ficou abaixo desse nível portanto já se dissipou o choque de oferta que foram as secas fortes em algumas regiões excesso de chuva em outras regiões além da seca nos Estados Unidos que tem efeito também sobre direto e indireto sobre preços de produtos domésticos de qualquer forma não nos parece adequado esse caminho no que se refere a questão de investimentos ele não só aumenta a capacidade de oferta mas ele aumenta a produtividade e a competitividade isso significa reduções de custos diversos além de aumento da capacidade produtiva redução de custos não somente no que se refere a investimentos diretamente do governo mas investimentos privados também se beneficiam é uma externalidade positiva portanto é bem adequada essa direção do governo de insistir no investimento como um bom modelo de crescimento econômico sustentável de longo prazo sobre a questão do conteúdo local eu acho que é importante dizer que não há por parte do governo nenhuma medida protecionista apenas incentivo as cadeias produtivas aumentar a densidade das cadeias produtivas no país todos os países do mundo fazem isso isso é normal quando você tem um projeto de investimentos quando você tem expansão dos investimentos você também incentivar o desenvolvimento de cadeias produtivas da densidade dessas cadeias com inovação com investimentos não é uma questão meramente de protecionismo ao contrário é uma questão de dar densidade à atividade econômica industrial do país e essa tem sido uma boa escolha próxima pergunta é André Borges do Valor Econômico Boa tarde uma primeira pergunta ministra é sobre os pacotes de concessão de rodovias e ferrovias havia uma expectativa conforme foi anunciado quase um ano atrás de que os leilões ocorressem neste ano e que portanto haveria um desembolso um início de execução de obras logo agora pelo menos no segundo semestre a gente tem previsão de que na verdade os editais sejam conhecidos agora só no fim deste ano e que de fato os leilões aconteçam no início do ano que vem eu queria saber qual que é o impacto dessa frustração de obras e de orçamento dado que no ano que vem inclusive é um ano eleitoral qual que é o impacto que isso tem quer dizer o que se prevê para este ano ficou para o ano que vem a outra pergunta é sobre o planejamento de expansão energética há uma previsão de que somente uma usina hidrelétrica entre no leilão deste ano a usina se não me engano acho que é de Sinop uma usina pequena ali na região do Mato Grosso o governo está enfrentando grande dificuldade de concluir seus estudos de viabilidade hidrelétrica por conta desses projetos todos a maioria está concentrada na Amazônia eu queria que a senhora se possível também ou o secretário comentasse esse assunto se há uma preocupação com a expansão hidrelétrica e principalmente por conta desses reflexos dos conflitos indígenas que a gente está assistindo uma outra pergunta mais específica essa para a área de transporte é sobre a BR-163 o governo previa que a conclusão da BR-163 no trecho de Mato Grosso até Santarei no Pará ficasse pronto até o fim deste ano pelo menos é o que o ministro ex-ministro Paulo Passos comentou em março no balanço do PAC aparece agora dezembro de 2015 um ano de atraso para concluir uma obra que já tem mais de 30 eu queria saber porque foi prorrogado e finalmente só para concluir sobre mobilidade eu queria saber dos senhores também se não constrange um pouco ver Brasília no estado que está há uma semana da Copa das Confederações cheia de canteira de obra para todo lado as rodovias as avenidas sendo reviradas aeroporto e tal a gente que está aqui está com dificuldade de andar imagina quem vem de fora é isso e a todos agradeço a pergunta do Borges do valor econômico e eu queria lhe dizer que nós estamos trabalhando com publicação de editais no programa de investimento em logística agora no início do segundo semestre então nós vamos dividir o lançamento das rodovias são 7.500 km em 5 grupos o primeiro grupo da BR-262 a BR-050 a publicação da edital é 31 do 7 a licitação é 20 do 9 o segundo grupo BR-101 Bahia a publicação da edital é 29 do 8 a licitação 25 do 10 o terceiro grupo BR-065-3262 e A153 em Tocantins, Goiás a publicação é 26 do 9 e a licitação 25 do 11 o quarto grupo BR-163-267 e ABR-163 em Mato Grosso para 25 do 10 a licitação é 20 do 12 e o quinto grupo BR-116-040 que nós é o único que poderia passar esse semestre mas estamos trabalhando no sentido de colocar também no segundo semestre desse ano com relação a ferrovias nós temos cronogramas para 13 trechos e a publicação dos editais se dá entre o dia 24 do 7 até o 10 28 do 10 de 13 o único que ficaria para o próximo ano é o trecho Feira de Santana Parnamirim então esse é o cronograma que nós estamos trabalhando com relação a esse importante programa do Pio então como pode se ver são 7.500 km de rodovias 11.000 km de ferrovias e todos estão sendo projetados para os próximos 6, 7 meses com relação ao 63 a ministra Mira já colocou com muita propriedade é uma obra na região amazônica você trabalha com janela hídrica e no período que vai aproximadamente de setembro até junho é difícil trabalhar chove muito há uma série de dificuldades do ponto de vista exatamente prático para a execução de uma rodovia tem sido tentado vários métodos até no sentido de fazer uma cobertura para que você possa trabalhar durante um período chuvoso entretanto é muito difícil que você tenha esse arranjo com essa janela hídrica e possa ter esse determinismo de marcar um prazo é claro que se tem uma data tentativa entretanto a BR-163 é preciso destacar que ela é muito extensa mas vamos chamar o trecho de Cuiabá a Santarém são 2 mil quilômetros já tem 1.600 executados 400 quilômetros estão sendo trabalhados que é o que se aproxima de Santarém que é da divisa do Mato Grosso até a cidade de Santarém então eu acredito que dentro do empenho que se tem e vencendo as dificuldades com a obra de extensa como essa até empresas que não conseguem enfrentar o contrato que termina abandonando a obra você tem que recontratar outra empresa e aí não há o que se fazer a não ser contratar nós estamos trabalhando com todo empenho para entregá-lo o quanto antes acredito que o total é que será entregue nesse prazo que está agora fixado para o final de 2015 mas ela será entregue paulatinamente até o final do próximo do ano de 2015 bom dia ministro bom dia ministro Borges a tua pergunta é bastante interessante realmente a política energética brasileira o foco principal é implantação de hidrelétricas é como opção como o que vai dar melhor resultado para a sociedade brasileira bom hidrelétrica se você olhar o que vem sendo implantado principalmente a partir de 2005 2006 você observa que nós temos tido implantação de grandes hidrelétricas como Santo Antônio o Giral médias hidrelétricas pequenas e já de patamares bom esse ano o que é que nós vamos ter nós devemos ter de três a quatro leilões de usinas novas bom o primeiro leilão que nós vamos fazer é o leilão de energia reserva e esse é mais para uma fonte que pode ser construído em dois anos ou como a eólica vamos ter o leilão A-5 primeiro leilão A-5 que vai ocorrer em agosto quem é que deve participar são aquelas usinas que precisam de mais tempo para serem implantadas essas usinas são hidrelétrica biomassa gás natural ciclo combinado ou mesmo carvão mineral não significa que nós vamos ter um leilão só o fato de nós já termos a licença nós temos expectativa de conseguirmos mais licença para o segundo leilão provavelmente o outro A-5 que ocorreria até o final do ano e é esse o esforço que se faz permanentemente para garantir isso eu confesso para ti que eu sou bastante otimista com relação a implantação de usinas na Amazônia até por um histórico hoje eu estou implantando telespires eu estou implantando diversas usinas aí no caso do Amapá Santo Antônio do Jari Cachoeira Caldeirão eu estou implantando Belo Monte eu estou implantando Santo Antônio em Giral e muitas outras co-líder que na verdade seria inimaginável e na verdade os requisitos da sociedade brasileira da parte ambiental cresceram mas as usinas estão sendo implementadas já dentro de conceitos que minimizam isso então nós temos certeza que no caso de rejeição que tem ocorrido de indígenas na verdade é mais por desconhecimento porque a partir do momento que passa até porque essas usinas não inundam diretamente terra indígena a partir que passam ter um esclarecimento melhor que passam ter mais informações e abrirem a cabeça para isso eu tenho certeza que eles podem virar parceiros a exemplo do que já ocorre em outros países como no Canadá que na verdade os indígenas até batalham para que tenha hidrelétricas próximo às suas aldeias ou às suas terras indígenas quero aproveitar só que uma beirinha e dizer que como disse aqui o ministro César as licitações estão previstas para todo o segundo semestre como ele explicou e mesmo não ficarão para o ano que vem mesmo se ficasse o período eleitoral não influi nesse tipo de contratação ministro Agnaldo bom com relação a questão das obras de mobilidade nós devemos dizer no primeiro instante que essa foi uma área que apenas esse governo retomou que era uma área que não havia investimento no país inclusive com relação a planejamento as empresas que existiam como J-Pot Btu foram empresas que deixaram de produzir exatamente por falta de um planejamento para investimento em mobilidade urbana que passa a ser hoje sem dúvida nenhuma um dos temas mais relevantes para os grandes aglomerados brasileiros então com relação a questão do constrangimento eu estaria constrangido se as pessoas viessem aqui e não tivéssemos as obras que estamos tendo de intervenção de imobilidade em nosso país até porque a Copa das Confederações é uma Copa que vai testar exatamente o funcionamento preparatório para a Copa do Mundo e em várias áreas ainda nós estamos fazendo essa conclusão é importante a gente lembrar que há um ano atrás tinha muitas pessoas que duvidavam até dos estádios de futebol muitas pessoas diziam os estádios não estarão prontos para a Copa das Confederações e os estádios estão prontos então nós estamos dentro do cronograma daquelas obras que estão planejadas para a Copa do Mundo repito estamos acompanhando as pessoas que vão chegar no Brasil vão chegar com os aeroportos em obras então vão ter o sentimento realmente que o Brasil está se preparando cumprindo o seu dever de casa para a Copa do Mundo a expectativa de constrangimento maior para mim era do nosso time de futebol mas graças a Deus ontem 3x0 na França então acho que vamos também estar prontos próxima próxima pergunta é da Camila Hélleres da Rede CNT e em seguida para encerrar a coletiva pergunta Angélica Sattler da RBS boa tarde bom queria saber qual a avaliação sobre os investimentos em infraestrutura de transporte principalmente estradas que em toda a evolução do PAC veio apresentando números não tão satisfatórios não sei se puxados não sei se puxados aí para mais para habitação estatais investimentos privados e daí eu também queria ir mais para as outras duas perguntas para a economia oposição analistas políticos atribuem a queda da popularidade da presidente ao baixo desempenho da economia queria saber se isso o governo concorda enfim com a avaliação e se tem já realmente um pacote aí para tentar melhorar esse desempenho econômico primeiro a questão transportes versus habitação acho que é importante olhar como eu disse aqui na pergunta é a riqueza do PAC é a soma das áreas que ele envolve a área de logística que é menor do que a área de energia porque a área de energia os valores de cada uma das obras são maiores então não posso comparar achar que porque na área de logística de transporte é menor quer dizer que nós estamos fazendo menos é que custa mais caro fazer as obras de energia então nós temos recursos suficientes para fazer as obras que são necessárias como obras públicas e no que se refere às concessões da mesma maneira estamos garantindo os recursos para crédito para as empresas que ganharem as concessões então acho que nós não podemos olhar comparar um número com o outro como se eu tivesse dando uma prioridade maior para uma área do que para outra a riqueza está em lidar com a infraestrutura de logística de transporte de energia e de infraestrutura social e urbana e fazendo isso o governo federal os governos estaduais municipais e o setor privado acho que esse é o momento que o país vive de todo mundo envolvido nesse esforço de melhorar a nossa infraestrutura em relação se temos novas medidas o governo está permanentemente atento à situação econômica seja a inflação seja todos os componentes da política fiscal e macroeconômica isso já está demonstrado nesses últimos dez quase dez anos e meio essa é uma marca do governo do presidente Lula e do governo da presidenta Dilma então nós vamos continuar tomando as medidas que consideramos importantes em cada momento e como o secretário Márcio apresentou aqui os dados que nós já temos indicadores prévios que temos já mostram uma recuperação como foi o caso da produção industrial apresentada na semana passada a derradeira pergunta é de Angélica Sattler da RBS uma pergunta mais específica para Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem três obras que estão em situação preocupante que já apresentaram essa situação no primeiro levantamento uma delas é o terminal de cargas em Porto Alegre que está com 27% das obras apenas concluídas e a outra é também no Rio Grande do Sul em Santa Maria que é do Minha Casa Minha Vida em um programa de urbanização também em Florianópolis a mesma situação no maciço Morro da Cruz eu gostaria de saber se é possível reverter esse quadro o que está sendo feito para que isso aconteça para que essas obras sejam concluídas no prazo previsto obrigado desculpe esqueci seu nome Angélica 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 nós no PAC temos um monitoramento bastante forte de todas as ações os ministros acompanham essas obras e nós no planejamento junto com Fazenda e Casa Civil fazemos reuniões regulares com cada um dos ministérios para identificar onde estão os problemas se você comparar o balanço passado para esse por exemplo tem várias obras que saíram de situação preocupante para atenção e outras que saíram de atenção para adequada o nosso trabalho é exatamente de ver onde é que tem problema a gente brinca você é muito nova não sei se conhece mas os mais velhos aqui certamente conhecem o chinês que fica com aquele palito fazendo os pratos girarem são vários pratos ao mesmo tempo e você tem que correr para um lado para o outro para o prato não estilhaçar então um pouco fazendo um paralelo é o que a gente faz nesse monitoramento para identificar onde estão os problemas atacá-los para que eles sejam resolvidos no caso se não me engano o terminal de cargas lá em Porto Alegre foi um problema de solo mole que foi encontrado no local e que nós tivemos se não me engano relicitar porque a empresa abandonou a obra então cada vez que uma empresa abandona uma obra e infelizmente isso não é pouco comum a gente acaba atrasando uma entrega a ponte lá com a Guiana está pronta e a gente não pode entregar porque a empresa que ia entregar junto com a ponte a área alfandegada a área de alfandega abandonou a obra nós tivemos que relicitar isso tudo de novo numa área que chove seis meses por ano não é que seja natural mas é compreensível que haja às vezes esses descompassos e por isso o governo federal está adotando algumas medidas para digamos tornar mais difícil as empresas abandonarem obras que elas ganharam em licitação mas estamos trabalhando para que elas se tornem adequadas eu queria agradecer a todos os ministros secretários de equipe e a imprensa por mais voltamos em novembro e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente na NBR a TV do governo federal a TV do governo Legenda Adriana Zanotto